Meu nome é Daniela Rebussa de Paula e eu vou apresentar meu projeto de pesquisa como requisito parcial de avaliação da disciplina Metodologia da Pesquisa. O tema da minha pesquisa é o acesso à justiça de mulheres em situação de rua vítimas de violência doméstica e familiar em Salvador. O meu orientador é o professor Dr. Ricardo Cap. A problemática é o fenômeno da população em situação de rua constitui uma síntese de múltiplas determinações cujas características, mesmo com variações históricas, o tornam um elemento de extraordinária relevância na composição da pobreza nas sociedades capitalistas. Silva 2009. Em Salvador, de acordo com a última pesquisa realizada pelo projeto Axé, em parceria com a UFBA e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua em 2017, destrinchou todos os segmentos geracionais e, centrando em aspectos sociodemográficos, nas trajetórias de vida desses sujeitos, aspectos, condições de saúde, moradia, nível de instrução, formas de socioprodutividade e ainda sobre acesso às instituições de atendimento que estão previstas no sistema de garantia de direitos e, não obstante, nas inúmeras violações de direitos que essa população está submetida. Em tempo, a partir do que já foi mencionado, percebe-se que há inúmeras questões a serem analisadas no que se refere ao acesso à justiça destinadas à população, mais especificamente às mulheres em situação de rua, haja vista alguns relatos e atendimentos realizados às mulheres que vivenciam essa condição, mas até o presente momento não há pesquisas que possam apresentar evidências mais concretas acerca desse cenário. Por fim, o que se imagina é que algumas situações do dia a dia, como, por exemplo, comparecer a delegacias, atos processuais, fórum criminal ou nas áreas de violência doméstica, pode ser fator óbvio para o acesso à justiça por essas mulheres. Inclusive, só pelo fato de que o gênero feminino, por mais organizado que seja, encontra por diversas vezes dificuldades nesse acesso. Imaginemos, então, como se dá esse processo quando se trata de pessoas que estão à margem da sociedade. O objetivo e a questão da pesquisa. A questão da pesquisa é quais são as dificuldades das mulheres em situação de rua no acesso à justiça. E o objetivo central é verificar as dificuldades no acesso à justiça das mulheres em situação de rua que são vítimas de violência doméstica para propor ações a fim de sensibilizar a rede de proteção destinada às vítimas de violência no município de Salvador. Os objetivos específicos levantados são examinar as condições de mulheres em situação de rua na proteção de seus direitos, elencar os direitos que emergem de legislações para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e pesquisar e discutir a existência de mecanismos e estratégias para o acesso à justiça formal, além da sua efetividade por meio da organização, administração e distribuição da justiça destinados à proteção de mulheres em situação de rua em Salvador. As justificativas para a pesquisa O interesse em realizar o projeto se deu a partir do meu fazer profissional, que é um programa do governo do estado que atua com pessoas em situação de rua. A partir daí eu fui convocada a investigar sobre esse tema, haja vista que essa é uma população que apresenta inúmeros relatos de estigmatização, violência e vulnerabilidade. Outro sim, a violência está muito presente na vida desses sujeitos, mas muitas vezes está nesse contexto na rua, embora seja libertador, visto que as pessoas por vezes buscam a rua como possibilidade de fuga, de rompimento com situações de violência que estão acontecendo dentro dos seus lares. Elas também acabam se sujeitando a situações de violência e de fragilidade, sobretudo por ser mulher. Elas encontram muitas vezes processos de insegurança, desassistência e total vulnerabilidade quando estão em situação de rua propriamente. Em tempo, o fator determinante se deu a partir do contato direto mesmo, com um grupo de mulheres que vivenciam inúmeras situações de violência, sobretudo doméstico e familiar, no contexto da rua. E assim como tantas outras, encontram muitos desafios e enfrentam questões subjetivas, que são os obstáculos para a efetivação do acesso à justiça, aos direitos e à cidadania efetivamente. As tecnologias em segurança pública que serão levantadas, levantamento da rede de atenção destinadas às mulheres em situação de rua e vítimas de violência doméstica, critérios para acolhimento nessas instituições, na rede como um todo, propor estratégias que podem ser utilizadas no atendimento especializado a essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, atividade de capacitação destinada aos profissionais que atuam na rede de atenção psicossocial e na rede de acolhimento e cuidado para mulheres vítimas de violência doméstica e que fazem uso de substâncias psicoativas, especificamente mulheres que estão em situação de extrema vulnerabilidade ou situação de rua, e elaboração de folders, cartilhas, com orientações para um atendimento especializado. As temáticas e teorias levantadas são o acesso à justiça de mulheres em situação de rua, violência doméstica, a rede de proteção destinada às vítimas de violência, rede de proteção destinada às vítimas de violência doméstica no município de Salvador, leis, tratados, pactos e acordos internacionais que versam sobre os direitos humanos. A abordagem metodológica sugerida para a pesquisa utilizará a pesquisa teórica de campo com base no arcabouço teórico do direito da sociologia. Neste sentido, ressalto que o desejo da realização desta pesquisa nasce a partir de uma prática com sujeitos em situação de rua e que deu origem a todas essas hipóteses e a partir destas vivências eu pude pensar em todas as questões levantadas no meu fazer profissional poderiam ser uma possibilidade de pesquisa. Destaco o outro sim, que será respeitado todos os aspectos éticos relacionados à pesquisa com seres humanos. Doravante, utilizarei o estudo etnográfico e ou pesquisação com a possibilidade de proposição de mudanças, realizando intervenções, análise de conteúdo e de discurso. Essas são as referências elencadas para a elaboração da pesquisa e agradeço a atenção de todos e todas. Obrigada.